Um incêndio na Serra do Tabuleiro. Governador visita locais atingidos pelo fogo que destruiu uma área equivalente a 200 campos de futebol. Operação Natal 2023. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da ação de fiscalização no feriado em Santa Catarina. Atenção consumidores. Nossos repórteres mostram o que o Código de Defesa do Consumidor determina a respeito da troca de presentes comum nesta época do ano. As vendas para o exterior, exportações catarinenses depois de quatro quedas consecutivas, voltam a registrar alta, com faturamento de quase um bilhão de reais. A retrospectiva do futebol catarinense. Veja como foi o ano do Figueirense, marcado por desempenho ruim tanto no estadual quanto na Série C do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. Estou muito feliz de estar de volta a este estúdio, ao comando do Bande Cidade, após as minhas férias. E aqui vai um agradecimento especial para o Ronaldo Penido, que me substituiu durante este período. Vamos então em frente e sempre contando com a sua parceria e com a sua audiência. Vamos então às informações desta terça-feira, hoje, 26 de dezembro de 2023. A gente começa o Bande Cidade com o combate ao incêndio, que devastou uma área equivalente a 200 campos de futebol no Parque Ambiental da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fogo foi controlado na manhã de hoje e o governador Jorginho Melo esteve na região e sobrevoou as áreas atingidas. A repórter Gabriela Mariotto acompanhou. As chamas começaram a se espalhar na manhã de segunda-feira. Começou aí pelas nove horas, já o fogo começou a se alastrar, os bombeiros já começaram a conter o fogo, mas eles não conseguiram, estava quente e o vento soprando e só foi se alastrando. Aí tomou uma proporção maior e depois das três horas da tarde não teve mais como tomar quem segurasse esse fogo todo. Ontem à noite não tinha como ficar, fuligem, fumaça, para criança, quem estava aí na comunidade, não tinha como nem respirar direito. Foram mais de 200 hectares do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro queimados pelas chamas. Nós mobilizamos cerca de 30 bombeiros militares, quatro caminhões, mais três veículos de apoio, uma aeronave do Corpo de Bombeiros. No final da tarde de ontem, mais uma aeronave da Polícia Militar também veio em apoio. E desde aproximadamente 10 horas do dia 25, dia de Natal, até 9 horas da manhã de hoje, dia 26, nós ficamos o tempo inteiro no terreno até extinguirmos completamente todos os focos de incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina conseguiu controlar as chamas na manhã desta terça-feira. Ainda assim, por conta do tempo seco e dos fortes ventos, as guarnições continuam em alerta. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é uma área de preservação ambiental com mais de 84 hectares, que serve como santuário para espécies nativas. A gente tem um impacto muito grande de queima da vegetação, de animais se deslocando, animais que têm baixa mobilidade, eles não conseguem, então eles acabam morrendo nessas ações, ninhos de aves. Então a gente tem um impacto muito grande e que vai se perpetuando ao longo do tempo. Então a vegetação acaba não conseguindo se estabelecer porque são frequentes os incêndios e é uma questão que vai se perpetuando. Nós estamos trabalhando junto com as autoridades, junto ao IMA, que é o responsável pelo Parque Estadual, junto ao Governo do Estado, aos bombeiros que fizeram um grande trabalho de contenção e conseguiram acabar com os focos de incêndio nas últimas horas. Mas agora, a partir de agora, fica uma questão das lições e ações de curto, médio e longo prazo. A necessidade de se cumprir o plano de contingência, o Placom, que foi elaborado pelas instituições que são ligadas à prevenção. E esse Placom prevê algumas medidas que permitem uma ação mais rápida, uma ação mais efetiva. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Nós estamos investigando agora, provavelmente é criminoso. Então a Polícia Civil, o delegado Ulisses, a pedido do Coronel Fabiano, que é o comandante do bombeiro, e da presidente do IMA, que é a presidente Sheila, já estamos atrás de ver quem é que fez esse, que provocou esse incêndio. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Natal 2023. Ao todo, foram quatro dias de fiscalização especial nas rodovias federais do Estado. Entre a zero hora do dia 23 de dezembro e a meia-noite do dia 25, a Polícia Rodoviária Federal registrou duas mortes nas BRs catarinenses. De acordo com a corporação, foi o menor número de mortes em quatro anos, com o detalhe de que em 2020 havia restrições à circulação de veículos provocadas pela pandemia. O feriadão registrou ainda 95 acidentes, com 107 pessoas feridas, números que apontaram estabilidade em relação a anos anteriores. Os policiais ainda observaram a ocorrência de condutas perigosas ao volante, como 540 flagrantes de excesso de velocidade, 537 de ultrapassagens indevidas e 133 de embriaguez ao volante. Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária registrou duas mortes no feriadão de Natal, uma a mais do que na operação de 2022. Foram 59 acidentes, 23 sem vítimas e 34 com feridos. No total, 46 pessoas ficaram feridas. Além destas ocorrências, a fiscalização também foi intensificada nas SCs para coibir condutas, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens não permitidas e também o famigerado uso do celular ao volante. Só que tão logo terminou a operação de Natal, um acidente na manhã desta terça-feira provocou a morte de um motociclista na SC-156, em Entre Rios, oeste do estado. O jovem de 20 anos estava na moto com outro homem. Os dois saíram por volta das 6 horas da manhã e foram encontrados por volta das 9 da manhã. Os dois caíram com a motocicleta. O jovem de 20 anos estava sem capacete. Ele teve uma série de fraturas e não resistiu aos ferimentos. O outro ocupante da motocicleta foi levado para o Hospital São Paulo, em Xancherê. E também na manhã desta terça-feira, só que na SC-161, em Romelândia, também no Oeste, um motorista de 61 anos de idade morreu ao tombar o caminhão que dirigia no trecho da rodovia conhecido como Curva da Morte. Os bombeiros localizaram o motorista com uma série de fraturas pelo corpo encarcerado no caminhão e já sem vida. O caminhão transportava óleo vegetal, saiu da pista e tombou momentos depois. Motoristas que circulam pela BR-116 têm que ficar atentos. A partir desta quarta-feira, 27 de dezembro, o pedágio no trecho sob concessão da Arteres Litoral Sul vai ficar mais caro. O reajuste vale para as 5 praças de pedágio da Rodovia Federal, que liga Paraná e Santa Catarina. Destas praças, 3 ficam em Santa Catarina, nas cidades de Monte Castelo, Santa Cecília e Correia Pinto. O aumento considera as revisões contratuais para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a correção da inflação. O novo valor da tarifa básica para carros, caminhonetes e furgões passa a ser de R$ 7,90. E o que poderia ter sido uma tragédia para uma família, terminou da melhor maneira possível, graças à ação rápida da Polícia Militar. Uma criança de 3 anos de idade foi salva após ter se afogado em uma piscina. O fato ocorreu em São Francisco do Sul, no norte catarinense. Repare nas imagens. Os pais do pequeno Antônio, de 3 anos de idade, chegaram ao posto 24 da Polícia Militar Rodoviária com o menino já desacordado. A informação era de que ele havia se afogado em uma piscina. Rapidamente, o policial militar que estava no local fez as manobras necessárias para que a criança expelisse o líquido aspirado. Após vomitar várias vezes, Antônio voltou a respirar. Em seguida, os bombeiros voluntários levaram o pequeno para o hospital, Nossa Senhora da Graça. E logo mais depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje, hoje, com a Joana Trepto. Confira, boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho, no Jornal da Band, a gente vai falar sobre o assunto da semana, que é a mega da virada. Você já fez a sua fezinha? Não dá para esquecer, não, hein? A gente também trata de economia. Vamos falar sobre um desconto, uma redução no preço do diesel anunciado pela Petrobras. Só que a volta do imposto deve acabar anulando esse alívio para o bolso dos consumidores. Tem a final do Masterchef Mais, que é hoje na tela da Band. E também tem o ranking das músicas mais ouvidas pelos brasileiros. Tudo isso e muito mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. A seguir, a economia é destaque no Band Cidade com os números das exportações do Estado relativos a novembro. E veja também, depois do Natal, é hora de saber o que diz a lei sobre trocas de presentes. Os nossos repórteres vão mostrar o que pode e o que não pode logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. E passado o Natal, muita gente se vê às voltas com uma eventual troca do presente recebido. Só que nessa hora, é preciso ficar atento ao que determina o Código de Defesa do Consumidor sobre esse tipo de procedimento. Quem explica é a repórter Cristina Luiz. 26 de dezembro, o Dia Internacional da Troca de Presentes. Em Florianópolis, lojas repletas de clientes que foram trocar as lembranças de Natal. Às vezes é complicado, né? Que não tem o tamanho certo daí, né? Mas conseguiu fazer a troca? Consegui. Nem sempre as lojas têm a obrigação de fazer a troca. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, isso só é obrigatório quando o produto apresentar algum defeito. O que acontece na prática é que para não perder a clientela, as lojas fazem a substituição da mercadoria, mesmo sem obrigação. O consumidor, ele não deve retirar a etiqueta, qualquer tipo que assemelhe àquilo que ele tratou durante a compra. Então, a nota fiscal, o cupom fiscal é importante. Não há troca sem o cupom ou a etiqueta de uma peça. As roupas e os calçados são os campeões de trocas. Nesta loja no centro de Florianópolis, a substituição de produtos é uma prática normal e a oportunidade de conquistar novos clientes. Tem aquele pessoal que ganhou um presente e, às vezes, já conhece a loja, quer vir ver alguma outra peça, já traz aquela peça para trocar. De acordo com o Procon, trocas pelo mesmo produto de outro tamanho não podem ter cobrança de valor adicional. Para trocas de modelos diferentes, o valor final deve ser calculado com base no preço já pago pelo item. Já nas compras online, o comprador tem direito de se arrepender do negócio em até sete dias. Mas e os presentes que não chegaram antes do Natal, apesar das promessas? O consumidor, se ele comprou o produto, o produto não chegou na data, assim que ele solicitou, ele tem o direito à devolução. Ninguém é obrigado a ficar com o produto da internet por um prazo de sete dias. Se chama-se os sete dias de arrependimento. Ele se arrependeu, o produto não chegou, peça a devolução do seu valor. Vamos falar um pouquinho de economia. As exportações do Estado registraram crescimento em novembro, na comparação com o mês anterior, outubro. É o que revelam dados do Ministério da Fazenda, analisados pelo Observatório da Fiesc. Eu tenho aqui os dados no telão, vamos conferir? Olha só, em novembro, vamos ver a balança comercial. As exportações foram de R$ 923,5 bilhões. Foi uma alta de 5,1% frente ao mês imediatamente anterior, outubro. Foi o primeiro aumento do volume exportado após quatro quedas consecutivas. Em relação a novembro do ano passado, as vendas ficaram praticamente estáveis. As importações somaram R$ 2,5 bilhões, o que dá, então, um déficit da balança comercial do Estado de cerca de R$ 1,5 bilhão. Só que, tradicionalmente, a balança comercial catarinense é deficitária porque o Estado importa muitos insumos para a indústria. E entre os principais produtos vendidos para o exterior estão a carne de aves, que lidera as vendas, com R$ 155 milhões de faturamento, seguida pela carne suína, com R$ 119 milhões e R$ 700 mil em faturamento. A soja teve uma exportação de R$ 80,5 milhões e ela foi quatro vezes maior frente a novembro do ano passado. E essa exportação teve um impacto direto nos números positivos totais do Estado. Para fechar, partes de motor, R$ 46 milhões de faturamento. Os dólares, perdão. Os principais parceiros comerciais do Estado são os Estados Unidos, a China, o México e a Argentina. E vale ressaltar também, pela ordem, Chile, Paraguai e Japão. E também na economia, a partir desta quarta-feira, o preço do litro do óleo diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras vai ficar mais barato. O anúncio foi feito pela estatal nesta terça-feira. A redução vai ser de R$ 0,30. O preço para as distribuidoras passa dos atuais R$ 3,78 para R$ 3,48. De acordo com a Petrobras, a redução foi motivada pela análise dos mercados externo e interno e está alinhada com a estratégia comercial da empresa, que passou a refletir as condições de refino e logística na definição dos preços. No ano, a redução do diesel chegou a R$ 1,01, o equivalente a 22,5%. Se for considerada a mistura obrigatória de 12% de biodiesel para o combustível vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço final vai ter uma redução de R$ 0,26 por litro. Um sistema de alta pressão no litoral sul do país deixa o tempo firme em todo o estado. A quarta-feira vai ser como o dia de hoje, com muito sol e poucas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. A única diferença em relação aos dias anteriores é que as temperaturas vão estar um pouquinho mais amenas no estado. Vamos conferir? Olha só, mínimas e máximas no telão do Bande Cidade. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 24 graus. Em Blumenau, a mínima vai ser de 17 e a máxima de 27 graus. A página já virou, página 2 na tela, Criciúma. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Lages, a mínima vai ser de 8 e a máxima de 24, uma grande amplitude térmica, né? A diferença entre a mínima e a máxima. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 29 graus. A seguir as informações do Esporte, você vai conferir uma retrospectiva do ano de 2023 do Figueirense, marcado por dificuldades e pelo quase rebaixamento na Série C. Os detalhes eu trago para você em instantes. Até já. De volta com o Bande Cidade para falar de energia solar. O estado de Santa Catarina está entre os líderes nacionais na área. E entre as cidades, a capital catarinense é a líder nacional. Confira. O ranking foi divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR. Entre os estados, Santa Catarina ficou na sexta posição, com 1.334,4 megawatts de potência instalada, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Entre os municípios, Florianópolis lidera o ranking nacional, com 774,5 megawatts de potência instalada. A energia solar fotovoltaica é a segunda matriz elétrica mais usada no Brasil, com participação de 16,2%. O setor movimentou mais de R$ 48,4 bilhões em impostos no Brasil. E essa informação da energia solar é um dos destaques do portal tvbv.com.br. Já está aqui no telão do Bande Cidade, está aqui. Santa Catarina está entre os estados que mais geram energia solar. O destaque do momento no portal é esse aqui. Petrobras anuncia a redução no preço do diesel a partir desta quarta-feira. Tem outras informações. Olha só um vídeo. Mulher é resgatada após queda durante voo de parapente. Tem as informações. Lesões causadas por águas vivas crescem 817% em relação ao ano passado. Tem também o sobrevoo do governador na Serra do Tabuleiro, atingida pelo incêndio. E as taxas estaduais que vão ser corrigidas para repor a inflação em Santa Catarina. E um outro destaque, está aqui. Justiça. Tribunal de Contas da União conclui que a auditoria e reafirma a segurança do processo eleitoral brasileiro eletrônico de votação. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. É só acessar a partir do QR Code que está na sua tela que você pode escanear com o seu smartphone para ficar muito bem informado. Olha, o Natal passou e as atenções agora se voltam para o Réveillon. No litoral norte do estado, Balneário Camboriú já registra grande ocupação na rede hoteleira. Olha só. Nesta última semana do ano, a ocupação da rede hoteleira de Balneário Camboriú está em mais de 90% segundo a Prefeitura Municipal e o Convention Bureau. A expectativa é de que fique entre 97% e 100% no Réveillon. A maior parte dos turistas vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A cidade também recebe muita gente do exterior, especialmente de países vizinhos, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Chilenos e equatorianos também vêm em grande número. A Prefeitura trabalha com a possibilidade de superar os números do ano passado. A gente começa agora uma retrospectiva com o ano dos principais times catarinenses. Foi um 2023 de altos e baixos para o futebol do estado. O Figueirense, por exemplo, não foi bem não. O desempenho ruim tanto no estadual quanto na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o time por pouco não foi rebaixado. Após amargar mais um ano de permanência na Série C do Campeonato Nacional, o Figueirense precisava se reorganizar para dar início no ano de 2023. Antes da missão acesso à Série B, o alvinegro do estreito encarou o campeonato catarinense. A estreia foi com vitória importante sobre o Atlético Catarinense, por 1 a 0. O comandante do alvinegro era Cristóvão Borges. Mas a campanha não foi lá do jeito que os torcedores esperavam. O Furacão teve apenas três vitórias em 11 jogos. A classificação foi na oitava posição e com uma derrota para o Brusque na última rodada. Mas não melhorou. O Figueirense foi eliminado nas quartas de final pelo Ercílio Luz. Uma derrota no jogo de ida e um empate no jogo de volta. Nessa altura do campeonato, o técnico já era Douglas Basoli. E o time do estreito estava a cinco jogos sem vencer. Fora do estadual, a chance de recuperar o ano para tentar oferecer uma alegria ao torcedor era no Campeonato Brasileiro da Série C. Foram 19 rodadas de luta pela classificação. A estreia foi com um empate fora de casa contra o Autos do Piauí. O técnico era o terceiro no ano a passar pelo Scarpelli. Desta vez, Roberto Fonseca. Só que o desempenho alvinegro na terceirona deixou a desejar. No dia 12 de junho, aniversário do alvinegro, a esperança era comemorar uma vitória. Afinal, o jogo era no estádio Orlando Scarpelli contra o Pouso Alegre. O torcedor estava confiante. Podia ser uns quatro, né? Uns quatro a zero, assim, para já dar... Um quatro, cinco, talvez. Mas, para a decepção total, o placar foi dois a um para o time visitante. O elenco, comandado por Roberto Fonseca, não atingiu as metas do clube e ele acabou sendo demitido. O treinador esteve em oito partidas, venceu três e perdeu quatro jogos. No dia 16 de junho, o departamento de futebol do clube anunciou Paulo Baier. O novo treinador veio com a missão de ajudar o clube a se classificar, arrumar a casa para conquistar a classificação, a segunda fase da Série C. Nada disso aconteceu. O professor Paulo Baier foi mais uma aposta do clube que não deu certo em 2023. Em onze jogos, na Série C, duas vitórias, seis empates e três derrotas, que foram insuficientes para deixar o time entre os oito classificados. E o sonho do acesso foi por água abaixo. A última cartada do ano foi a Copa Santa Catarina. O clube obteve três vitórias, três empates e três derrotas. E foi eliminado em duas atuações muito abaixo do esperado. Então, 2023 encerrou de forma precoce para o Figueira. Paulo Baier deixou o clube. O Figueirense anunciou novos comandantes da SAF, um novo CEO, novas expectativas e o que resta é a esperança de um 2024 que seja de conquistas à altura desse clube centenário. Pelo menos é este o desejo desta torcida apaixonada. Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na tela em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Vinte e quatro graus e a temperatura, tempo bom neste fim de tarde, começo de noite aqui em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Bland Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.